Queria ser levado aos altos céus e contemplar toda a glória que tem para estar para o sol. Mudar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que, por amor, o dia vencerão a perseguição. Mudar nas ruas de ouro, conhecer os meus irmãos que, por amor, o dia vencerão a perseguição.